A votação cara a cara só intensificou uma crise que já tinha rolado entre o Gabriel e as antigas amigas. É, meu povo, adversário é complicado. Mas ex-amigo, ixi, aí é ruim, hein? Sente o climão. Então, meu voto é no Gabriel. Janielly. Meu voto vai no Gabriel. Vem todo mundo em mim, pai. Vem, pode vir, pai. Pode vir todo mundo em mim que o pai tá fervendo? Falso. 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 Eu que fui otária de acreditar no teu coração. Eu que fui otária de acreditar no ser humano que tu és. Agora eu vejo quem tu és. Agora eu vejo quem tu és. Comprei briga e tudo pra te proteger, pra depois te... dos outros. Se tu não sabe o que é a palavra lealdade, amizade, porque não é por causa de um milhão de reais que eu vou me corromper, não. Entendeu? Vem aqui. Respira. Sim, ele acha que ele tá certo sempre. Eu entrei aqui sozinho, eu vou sair sozinho, velho. Aí por causa disso, tu tem que ser covarde com as pessoas que gostam de tu, é? Covarde? Cara, pelo amor de Deus, sabe nem o que significa covarde você. Sei muito bem, meu amor, que você tá fazendo uma tremenda covardia. A primeira coisa que ela foi falar quando me chamou pra conversar foi indicado sobre isso. Indicado sobre o que? Indicado sobre o que? Ciúmes. Ciúmes? De amizade. Eu falei que tu fica de galho em galho, que teve um dele que falasse que era só o Murilo. Depois tu fala que é só o Murilo, que tu tá só. Na minha casa da minha idade eu só tenho o Murilo. E que não sei o que, aí depois foi só o Suíta. Eu só tenho de aliado. Fica ali em galho em galho como... Aliado, não o Grupo. Eu gostava de você, porque eu tenho uma palavra chamada consideração. Se você não tem, meu amor, eu fui criada com muita consideração. Não entendeu? Aí tu achou que tu fica de ouro porque eu fui falar contigo? Ah, menino, sai, sai do salto. Para, Xuxa. Que isso não tem nada de contigo, velho. Mas não é lasca. Fica de ouro. Ai, se mostra mais. Se eu tivesse algo contigo, eu não tenho nada contigo. Graças a Deus. Graças a Deus, meu amor. Para de ser baixo. Então, porque tu tá falando de ouro. Baixo. Por que ele tá falando de ouro? Porque ele tá falando de ouro. Baixo, falso, cobra, não fala comigo, não. Sabe nem o que fala. Não fala comigo, não. Sabe nem o que fala. Duas caras. Sabe nem o que fala. Vai te lascar, Gabriel. Sabe nem o que fala. Vai te lascar. Tu não é um imbecil. Eu que fui alcanha. Não sabe nem o que fala. E acredita na tua vida. Sabe nem o que fala. Sabe nem o que fala. Se você, seu imbecil. Sabe nem o que fala. E você, seu palhaço do c... Como o c... O tema desse homem. O cantinho com ele era uma amizade. Tá no ao vivo. Sim, mas todo mundo sabe disso. Não, mas ele fica o tempo todo. Jogando em Saul Léo. Ao vento. O príncipe. O mais lindo. Você que me chamou de c... E com cinco votos, a terceira vaga da zona de risco é sua, Gabriel. Já imaginava mais. Essa zona de risco também é quádrupla. E a consequência que o público escolheu pro Thiago Servo é que vai definir a forma como essa quarta vaga será preenchida. Eu vou lá na medrada. Ele não era uma opção minha de voto agora, porque eu achei que a gente tava se reconectando. Aí ele fala que tá com mais intimidade com outras pessoas. Eu tô doida. Não. Vocês veem mais que todo mundo. Eu não fui falsa com ele. Meu Deus. Só me dê a oportunidade de você assistir. E aí você vai ver. Tá? Falei, mãe. Boa sorte. Ai, não. Para, por favor. Não. Só boa sorte. Tá bom, obrigada. Não é hipocrisia. Obrigada. Mas não, você pôs meu nome, Alê. Você não é opção pra mim. Eu pôs todos os nomes pra sua boca. Você não é opção pra mim. Mas tá bom, eu agradeço. E eu vou te dar um abraço de verdade. Eu me dou bem com ela também. Mas é... Entre as pessoas, aí ela fala que eu sou um falso, mas tudo bem. Eu entendo que o momento dela... É que é um choque, né? Tipo assim, é um choque. Mas é que a gente tá pra votar e ser votado, cara. É que eu acho... E ela tem a oportunidade. Se ela ganhar a votação, se ela ganhar a prova, a gente puxar. Tá tudo bem, né? Cara, eu jurava que eu tava... Eu tô ficando doida, eu acho. Eu jurava que eu tava amiga desse menino. Eu fui falar com a minha dadã, falou que eu sou hipócrita. Eu tentei, todo jeito possível, salvar. Tomei dos dois lá. Eu acho que ele foi um pouco estratégico. Acho que o intuito dele te colocar não é pra você sair. Ah, não, é pra ver. Pra eu dar uma voltinha. Ó, eu conversei com a Sandra. Conversei com a Sandra várias vezes. Ela é cabeça dura. Ela tem o jeitão dela. Não vai mudar. Quero te explicar. Tu salvou uma mulher que botou teu amigo na zona, pai. Porque se fosse pela suíta, a suíta nunca ia botar o topo, pai. Tá ligado? O nosso grupo tá machucado por as coisas que aconteceu. E faz parte do jogo, mas machuca. Mas eu tentei salvar isso. E eu, particularmente, eu, particularmente, tô muito machucado que eu perdi dois irmãos. E o topo é o outro irmão. Minha amiga, tu tava muito nervosa. E ela também? Porque com medo, tu bater nela. Não, não bato não. Bate não? Não vou perder meu creninho, não. Mas quando a gente tá de fora, não parece, né? Parece, mas eu nunca. Igual quando eu brinco, pô, por isso que eu bato. Não, não vou, não. Quando sou bicha, ela quer ganhar o milhão, eu também. O que tá incomodando a galera é que eu saí do grupo deles, por causa de fofoca, eu já expliquei isso, e vim pro grupo deles. Aí eu fiquei sozinha, eu fiquei sozinha, tá ligado? Aí o suíta tava sozinho também, p***. Aí eu deixei o cara sozinho. Isso é um pecado, tá ligado? Eu vou te falar. Me afastei da janela uma vez, que tipo, eu vi que não dava certo o Manoel e ela, junto. Tá ligado? Porque ela é cabeça dura, tu fala as bagulho, não entende isso, aquilo. Brinca, tipo, ela tá sentimental. Me afastei dela por causa disso. Compadre, relacionamento já é complicado. Dentro de um reality show, é três vezes mais complicado. Por isso que, tipo, o meu conselho pra você é... Se ela falar, baixa a cabeça. Me chamou de macho escroto. Que macho escroto? O que eu fiz com essa mulher? Gabriel, eu escutei... Eu ouvi palavras aqui dentro dessa casa. Que macho escroto? Nada a ver, né? Eu ouvi um tanto de palavras, de ofensa aqui dentro dessa casa. Hoje eu ouvi mais um pouco. Hombridade. Covarde. Posso falar? É bom que o público vê, pô. Sim. Tem paz. Né? Hoje nós tivemos mais uma resposta. O meu foi individual, mano. Individual. Então, tipo assim... Foi um bagulho, tipo... Se eu não ficar feliz com isso, tipo... Lógico, pé no chão e mais humilde ainda. Eu queria te falar que eu te expliquei ali aquela hora. Eu vivo aqui falando que eu tenho cinco prioridades. E eu não tinha como colocar nenhuma das minhas cinco prioridades. Então, realmente, a minha opção de voto, a única pessoa que sobrava nessa circunstância... Era você, entendeu? Minha coisa que eu fiquei preocupado era vocês... Tipo, eu falei assim... Eu vou para os donos e aí algum aliado meu vai pela casa e a gente vai dividir de volta com a c... de novo e tal. Mas, assim, de todo o meu coração, eu quero muito que você fique. Você sabe da nossa conexão. Realmente, agora, Sandra, Gabriel, Alê e Nath vão ser agora as minhas... O leque que se abriu para mim em relação à votação. Ai, eu saí desse leque! Ai, que susto, X.E.L. Mas é que... né? Tentei, 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 salvou o cara. E o cara me chama de covarde.